A Noite A Noite A Noite A Noite A Noite A Noite está tão fria e muito triste Somente eu narro e mais ninguém As luzes que se apagam de repente Procuro lentamente adormecer Quem sabe amanhã tudo se acabe E meu corpo gelado irão cobre Comigo levarei os meus segredos Criou meu sofrimento terá-te A Noite está tão fria e muito feliz